Bom dia! E bom dia com quem? Bom dia com a senhora Avon. O que isso significa, Sully? Que nós vamos fazer uma manhã aqui de rotina, de corpo, de rosto, só com palutinhos da Avon. Comecei lá no banho. Se você quer saber quais são esses produtos, como que vai começar o nosso dia com a senhora Avon, já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Você que é avonzeira, você que gosta de vídeos com a senhora Avon, se inscreve, meu amor. Fica por aqui e bora começar. Já começou, na verdade. Ainda lá no banheiro, tomei meu banho, lavei o meu rosto com aquele sabonete da Clear Skin, da senhora Avon, provo pra pele oleosa. E no corpo, gente, hoje eu não vou passar hidratante, porque tá muito calor. Aí no chuveiro, o que eu usei? Eu usei aquele tal hidratante de banho, cara, testei ele. Eu gostei, gostei muito. É que assim, cada coisa na sua época, né? Entre ele e um óleo de banho, eu prefiro o óleo de banho, entendeu? Mas ele pro verão, ele é maravilhoso, porque depois você não precisa passar creme hidratante. Eu, pelo menos, acho que não preciso passar. Tá? Por isso que eu não passei creme, não vou passar creme hidratante, porque esse hidratante de banho com enxágue, ele é maravilhoso, ele resolve meu problema lá no banheiro mesmo, tá? Eu saio e a pele não fica ressecada, não fica esbranquiçada, então eu gosto bastante dele. Ele tem real uma textura de creme mesmo, ó. Tá vendo? Ele é assim, muito cheiroso, por sinal. O cheirinho fica no corpo, ó. Ele é tipo um creme mesmo, mas você tem que enxaguar depois. Com o corpo úmido, você vai espalhar ele por todo o corpo, depois você vem enxaguando. Faz uma massagem, aquele momento relaxante, e depois você vem enxaguando. Eu gostei dele, assim, não amei, porque eu acho que se ele tivesse um pinguinho mais de óleo, iria hidratar mais a pele ressecada, porque a pele do meu corpo, ela é ressecada. Mas assim, ok, pro verão, eu acho que ele é maravilhoso pro verão, pra quem não gosta de creme hidratante, acha que fica apeguento, compra esse daqui de banho, ó, que ele funciona, ele resolve a sua vida, tá? Esse é daquela linha 4A Royale, muito gostoso, muito cheiroso, tem essa texturinha aqui, ó. Aí é só a gente, antes de terminar o couro, porque tem um produtinho que eu vou usar ainda, que é um body splash, vamos para o rosto, tá? Já lavei o rosto, como eu disse pra vocês, com sabonete da Clear Skin, que é próprio pra pele oleosa. Agora eu vou passar essa água micelar purificante, que eu amo de paixão. Vou passar ela, porque ela também, ela limpa, remove excesso de maquiagem. Então eu vou passar, pra tirar qualquer residuzinho de sujeirinha, né, que tenha ficado da noite, ó. Coloquei bastante, não precisava, tem que colocar o tanto assim. Eu gosto muito dessa linha micelar da Avon, achava muito gostosinha, bem leve, sabe? Por que leve, gostoso de usar. Porque mesmo a gente lavando o rosto, gente, ainda fica sujeirinha, ó. Olha a cor do algodão. Mesmo lavando o rosto com escovinha, porque o meu rosto lava com escovinha, ainda fica sujeirinho, né? Então eu tenho que vir aqui com água micelar. Ó. Passei em tudo. Eu sou apaixonada nessa linha, gente. É muito gostosa. Tem esfoliante também. É bem bom. Cadê meu abanador? Vou abanar aqui. Olha como a pele já muda. Olha como a pele já fica viciosa. Só com água micelar, agora a pele já muda, né, gente? Como é que pode? Ó. Tá seca já a minha pele. E meu abanador maravilhoso, importado. Muito boa. Agora, micelar, limpeza facial da Avon. Agora eu vou para o meu creme dia, que eu tô usando. É esse Renovar Acolade. Acolade dia, ó. Eu usei aquele pra mancha. Aquele que acabou que eu esqueci o nome. E agora eu tô usando esse. Quero acabar com esse. Esse daqui eu percebo que ele é mais grosso. Sabe? Do que o outro. Ele tem protetor solar também, né? Não sei quantos fatores, mas esse daqui ele tem protetor solar. Eu vou passando ele aqui tudo, ó. Espalhando bem o pescoço. Bem gostosinho. Rotina dia é sempre muito importante, porque não só pega a noite, gente? Não sofre tanto que nem de dia, mas tem muita oleosidade, né? Ainda mais nesse calorão que tá fazendo. Pelo menos em São Paulo tá um calorão. Ó. Assim. A pele já mudou, né? A pele já mudou. E vou passar também o protetor solar. Esse daqui, gente, é uma rotina dia simples. Tá? Nada demais. Vocês viram que não tem serum, não tem ar dos olhos. É uma rotina simples, mas mesmo simples é importante vocês fazerem, tá? Quem não tem um monte de produto, pronto. Faz com o que você tem, mas faça. E agora eu vou passar um protetor solar, ó. Esse daqui da Renew 50. Mesmo que não... Que não tenha todos os produtos, importante fazer pelo menos a simples, tá bom? Ó. Eu amo esse protetor solar. Ele não deixa a minha pele desdrançada. Também não craquela. Então eu gosto muito dele. Vocês estão usando protetor solar? Gente, tem que usar protetor solar, hein? Faça a vontade que eu vou usar protetor solar. Não sair sem protetor solar. Pode ser um cor, pode ser um sem cor, mas coloquem. Importantíssimo protetor solar. Por que eu falo isso? Porque eu também não tinha hábito de usar. Não. Não tinha hábito de usar, sair sem protetor, sem nada. Minha pele sofreu muito, né? Por conta disso. Ó, só vou esperar sentar um pouquinho. E vamos para uma makezinha, bem simplesinha. Durante o dia. Hoje eu vou sair só pro mercado mesmo. É carnaval. Não sei vocês, mas eu não gosto muito de sair no carnaval, gente. Não sei. Eu tenho um bloqueio bem grande com isso. Porque eu acho que é uma época... Ah, eu não vou ficar falando de religião aqui, né? Eu não gosto disso. Mas, assim, eu acho que é perigoso, sabe? Pra algumas coisas é perigoso, sim. Então eu prefiro ficar em casa, sabe? Eu prefiro ficar em casa. Ou passear por perto mesmo, fazer uma caminhada, ir num parque. Mas viajar, pegar estrada, essas coisas eu não curto muito, não, gente. Não curto muito, não. Bem, assentou. Vou para o corretivo, que na verdade é a minha base. Que é a base da Matte Real. Aquela cor castanho. Que vocês sabem que eu amo, amo de paixão usar ela como corretivo, né? Porque ela tem uma cobertura boa. Ó. Eita, coloquei muito. Vou passar ela aqui. Tudo. Mais essa... Ixi. Olha lá. Vou espalhar um pouquinho assim. Por baixo também. E é o meu carro. Parou. Acho que eu já não tô mexendo nele aí embaixo. Na verdade. Ó. Espalhei bem assim. Tá bom. Só isso mesmo que eu vou fazer. Aquela macabra que você já conhece, que eu faço sempre. E vou esfumar com um pincelzinho. Só para tirar a olheira, essa parte mais escura do meu rosto, que é a olheira, né? Aqui na pálpebra também, ó. Mais assim. Eu acho que eu vou colocar um fundinho no olho. Eu não ia colocar, mas comecei a me empolgar aqui que eu me arrumando com vocês. Ó. Vou espalhar aqui também. Essa base, ela dá até para o meu rosto inteiro quando eu não tô bronzeada. Quando eu não vou pra piscina, quando eu não vou pra praia, ou no inverno. Ela dá para usar no rosto todo. Ó. Olha como já muda, né? Fazer isso. Ó, gente. Vou colocar agora um pó. Vou usar o da Mate Real, aquele pó que eu fiz resenha aqui esses dias. Maravilhoso. O pó prova d'água. E vou aqui, ó. Espalhar aqui embaixo, só para selar o que eu acabei de fazer, ó. Da minha cor mesmo. Rodozinho da minha cor. Já sei lá, esse link é essa base. Que eu fiz de corretivo. Assim. De sombra. Deixa eu pegar uma sombra em pó aqui. Eu peguei uma aqui, mas eu peguei em creme. Eu quero ir em pó. Ó, acho que eu vou dar esse daqui, ó, dessa linha aqui. In the sunset. Vou pegar esse daqui, ó. Mas só um pouquinho. Porque essa sombra, ela é muito pigmentada, gente. Muito. E eu não quero tanto, né? Vou tentar dosar. Ó, tô pegando bem pouquinho. Pra fazer um fundinho aqui. No côncavo. Só isso aqui mesmo. Só pra tirar o olho inchado, né? A gente acorda, o olho fica meio inchado. Esse tipo de maquiagem, ó, tô vendo como dá a diferença, ó? Dá uma levantada, né? E aqui estamos um pouquinho com esse lado. Só um esfumadinho mesmo. A gente vai passear. Vou ter que ir lá no shopping, gente. Nem sei se o shopping abrir hoje. comprar algumas coisas pro estúdio, sabe? Tem algumas coisas que eu só encontro lá. Tipo algodão. Compro lá na Dice, que vem bastante. Eu vou ficar com a makezinha já pronta. E é isso. Ó. Só assim. Tá ótimo. Linha d'água, vou usar o delineador retrátil nude, que na verdade ele é pra lábios. mas eu gosto de usar ele aqui na linha d'água. Só pra dar uma calhadinha. Assim. Blush, nós vamos usar o Amora, que eu amo também. Com um pincelzinho de blush da Avon também, que eu adoro. Esse Amora, ele é muito pigmentado. Também tem que tomar cuidado com ele, gente. Ele é bem forte. E de batom, eu ia passar máscara de cílios, mas eu nem vou. De batom, eu vou usar hidratante labial. Vou usar o meu de Amora. Aliás, eu tenho dois aqui, né? Eu tenho hidratante de Amora e tenho esse daqui, ó. E agora, qual que eu coloco? Acho que eu vou pôr esse. que ele tem uns brilhinhos. Aqui a boca tá bem ressecada, ó. Tá vendo? Por isso que eu ia colocar hidratante. Mas esse é tão lindo, ó. Tá ressecado e tá machucado, hein? Por causa da farinha, ele machucou tudo aqui dentro, ó. Tá vendo? E esse batom, ele fica mais sequinho na boca. Quando você passa, ele é cremoso, mas depois ele fica mais sequinho. E eu acho ele tão bonitinho, ó. Um cintilante tão bonitinho. E pronto, amiga. De maquiagem durante o dia, é esse. Eu ia passar uma máscara dos cílios, mas eu nem vou. Fica assim mesmo. Vou passar aqui um perfuminho com vocês, que é esse Pitanga, da linha Aqua Vibe. Mais amor. Refrescante, mais amor. Ó, coloquei aqui. Coloquei um tanto aqui na minha mão. Ai, que delícia. Eu amo esses body splash da Avon. No calor, sabe? No verão. Assim, ó. Eu adoro. É bem levinho, né? Fica pesado. De manhã, assim, ele é bem gostoso. É assim que ficou a nossa make, a nossa manhã com Avon. Espero que vocês tenham gostado. Corpo, rosto, maquiagem, skincare. Espero que vocês tenham gostado. Comentem bastante se vocês gostaram, tá bom? Deixa o like também. Se inscreve no canal, se você é uma avonzeira. Se você gosta de videozinhos com Avon, se inscreve, meu amigo. Tem um playlist aqui cheio de vídeos com Avon. Vale a pena você ficar aqui com a gente nesse nosso cantinho cheiroso. Vai no meu Instagram também. Tem bastante coisa por lá. Tem destaques só com Avon. Várias dicas, várias demonstrações de produto. Então, também compensa e fala, tá bom, minha vida? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo nesse coração. Minha coisa linda. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui. Beijão. Até lá.